O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, Ser Toledo, protocolou a pauta de reivindicações dos servidores e servidoras junto ao governo municipal, onde solicitam a imediata abertura das negociações, já que a data base será no mês de março. O documento foi protocolado na última terça-feira, dia 5, no setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Toledo. Caroline Recalcate, Comunicação Ser Toledo, destacou sobre o assunto. Para esse ano de 2021, o Sindicato Ser Toledo tem a nossa luta, já iniciamos com a nossa luta da campanha salarial 2021. Um dos grandes pontos aí é o auxílio alimentação dos servidores e servidoras. A luta do Sindicato Ser Toledo é para que esse auxílio seja 12 meses de 500 reais. Para além disso, nós temos aí também, cada categoria do serviço público municipal tem as suas demandas. Nós buscamos aí a reestruturação da carreira do plano do magistério, a implementação do piso nacional e insalubridade dos ACS e ACS, que são os agentes de combate à endemia e agente comunitário de saúde. Também temos o piso salarial dos engenheiros e arquitetos. Além dessas lutas, nós temos também a estruturação do pátio de máquinas, que há bastante tempo tem uma demanda da categoria daqueles trabalhadores por um espaço digno de trabalho. Então, o sindicato estará pleiteando, encampando todas essas lutas aí. E buscaremos, junto com o novo chefe do executivo, que é o prefeito Beto Lunit, e o vice, o Ademar Dorf Schmidt, buscar atender todas essas demandas da nossa categoria. Nós também vivemos um momento muito difícil aí no ano de 2020, a pandemia causada pelo Covid-19, que se avizinhou, e pegou todos nós despreparados. E o serviço público municipal teve também ali os seus prejuízos, as suas progressões congeladas, os aumentos todos que as carreiras têm, e também congelado, licença-prêmia congelada. Então, tudo isso está muito parado. Uma das grandes lutas nossas aqui foi para que, durante a pandemia, os nossos trabalhadores e trabalhadoras tivessem dignamente todos os materiais disponíveis, materiais que a gente chama de EPIs, para que pudessem exercer com segurança as suas funções. E essa também continua sendo uma das nossas lutas. Tanto que o nosso material da campanha salarial 2021 está levando uma das frases lá, EPIs já, porque nós sentimos essa dificuldade no serviço público aqui do nosso município, a ausência dos equipamentos de proteção e de segurança. Então, o Sindicato Sertoledo confeccionou e entregou aos servidores filiados mais de 10 mil máscaras, que era o mínimo para que eles pudessem se proteger no momento de pandemia. Para além disso, também acionamos o Ministério Público do Trabalho, quanto à ausência dos outros EPIs necessários. E, para além disso, eu gostaria de lembrar, cada servidor e servidora filiada ao Sindicato Sertoledo, como vocês podem observar, nós temos disponível aqui a farmácia do servidor. A farmácia do servidor, ela vende os medicamentos a preço de custo. O servidor que é filiado à entidade Sertoledo não tem nenhum custo comprando os nossos medicamentos. Nós temos aqui praticamente todos os medicamentos encontrados no mercado comum e aqueles que não se encontram, os nossos farmacêuticos, eles fazem o pedido. Em questão de 24 horas, o medicamento já está disponível. Então, servidor e servidora do município de Toledo, aproveitem tudo o que o Sindicato Sertoledo tem a oferecer a vocês.